Olá, boa noite! Hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro de 2012. Minas Gerais é o maior produtor de batata do Brasil. Quais os benefícios deste alimento para o corpo humano? Um congresso discute vários temas sobre este produto. Na nossa segunda entrevista sobre os cursos que exigem provas de habilidades específicas, a gente vai falar sobre a Faculdade de Música. Eleições UFO 2012. Mais de 300 pessoas acompanharam o último debate entre os candidatos a reitor e a vice-reitor da Universidade. Alunos e professores da UFO encontraram fósseis de dinossauro às margens de uma rodovia. E as notícias do esporte com Amanda Barbosa. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Cerca de 300 pessoas acompanharam na última semana no Campo Santa Mônica o último debate entre os candidatos a reitor e a vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. E a nossa equipe esteve por lá. Este foi o último encontro entre as chapas concorrentes antes das eleições que acontecem na próxima quarta e quinta-feira. O debate reuniu um grande número de pessoas no anfiteatro do Bloco 3Q na última sexta. Toda eleição, as eleições anteriores, sempre teve esse debate presencial nos campos da Universidade. Esse debate está definido na resolução do consumo que regulamenta essa consulta eleitoral. Então é tradição ter esse debate presencial nos campos da Universidade. O debate durou cerca de duas horas. O público teve a oportunidade de participar e fazer perguntas aos candidatos. Além de a plateia como assistente, eles também formulam perguntas para cada candidato. Segundo a comissão eleitoral, cerca de 24.533 pessoas, entre alunos, técnicos administrativos e professores, estão aptos a votar neste pleito. Mas a preocupação existe, já que na última eleição houve uma abstenção de 45% por parte dos alunos. Os eleitores irão decidir entre os seguintes candidatos. Professores Elmiro Santos Rezende e Eduardo Nunes Guimarães. Professores Guimes Rodrigues Filho e Elvésio Dames de Oliveira Cunha. Professores Alfredo Júlio Fernandes Neto e Darison Alves de Andrade. E professores Rosuíta Fratari Bonito e Mauro Marques Burjaili. Nós pedimos que as pessoas participem de uma forma ordeira, de uma forma maciça na eleição. Para que a gente possa chegar num resultado com a grande participação de toda a comunidade. E seja uma votação que represente o escolhido. E a eleição está marcada para os dias 19 e 20 de setembro, na próxima quarta e quinta-feira. Caso haja necessidade de um segundo turno, ele vai acontecer nos dias 26 e 27 deste mês ainda. Na última sexta-feira, nós falamos de uma maneira mais geral sobre as provas de habilidades específicas em diversos cursos da UFO. A partir de hoje, nós vamos fazer uma série de entrevistas para detalhar como é esta prova em cada curso que a exige. Hoje nós falaremos sobre o curso de música. E para nos dar entrevista, está aqui o César Traude, que é o coordenador deste curso. César, obrigado pela participação. Você é o primeiro de uma série de entrevistados que vai falar sobre os detalhes desta prova, no caso hoje, do seu curso, que é o curso de música. Antes de falar sobre a prova, eu gostaria que você falasse, fizesse um breve resumo sobre o curso de música. Como é este curso aqui na UFO? Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre o curso de música e esclarecer algumas dúvidas. Bom, o curso de música da UFO, algumas pessoas não sabem, mas ele é um dos cursos mais antigos da universidade, é um dos cursos fundadores. E a ideia de um curso universitário de música é você formar um profissional para lidar com a área de música em diversas possibilidades. Então ele pode tanto ser um músico prático, que é esse músico que normalmente a gente está acostumado a ver, que toca nos bares, mas também músicos que tocam em orquestras, músicos que vão trabalhar na área de pesquisa, pesquisar questões ligadas à performance da música, questões ligadas ao estúdio, por exemplo, a como gravar música. São músicos que também podem trabalhar em estúdios, vão executar a função de técnicos de som, técnicos de estúdio. Então existem várias possibilidades para um músico e aí, de acordo com o que o músico mais gosta, aquilo que ele se sente mais à vontade... Tem várias opções. E o curso de música, ele tenta trabalhar todas essas áreas, todas essas possibilidades. Pois é, mas muita gente confunde, acha que você vai entrar numa faculdade como a faculdade de música e vai aprender a tocar, aprender a cantar e não é bem por aí. As pessoas que entram nesse tipo de curso, elas já devem saber pelo menos boa parte disso. Aí entra a tal da prova de habilidade específica. Fala pra gente, César, como é que é isso? Porque muita gente acha que vai aprender aqui mesmo na UF e não é bem por aí, né? Exatamente. Um curso universitário, como eu disse, ele tem que preparar, quando o aluno terminar o curso, ele tem que ser um profissional de excelência que pode desempenhar diversas funções. Então seria impossível em 4, 5 anos de curso, preparar alguém que não sabe nada de música, que não tem nenhum conhecimento e torná-lo esse profissional que pode trabalhar em diversas áreas. E basicamente o que ele precisa saber pra fazer essa prova? Exatamente. Tocar um violão, alguma coisa, pelo menos a base já dá pra fazer a prova? Como é que é isso? A nossa prova de habilidade específica, primeiro ele vai escolher em qual instrumento ele quer fazer. Nós temos 12 opções de instrumento. Então primeiro ele vai ter que escolher qual desses instrumentos. E na prova ela é dividida em duas partes. Na primeira é avaliado um conhecimento mais teórico. Então o que eu quero dizer com isso? Ele vai ter que fazer uma prova de teoria musical, né? Então ele vai ver algumas partituras, a gente vai avaliar se ele sabe ler partitura. A partitura é uma coisa muito importante. Às vezes a gente conhece músicos, principalmente esses músicos que a gente vê nos bares, que tocam e tocam muito bem sem conhecer a partitura sem saber ler. Mas no caso do curso universitário, a partitura é obrigatória. Porque todo conhecimento, todo conteúdo musical durante o curso universitário, ele é através de partituras musicais. Então o aluno vai ter aulas sobre música desde o período barroco, clássico, romântico. Então ele precisa conhecer as partituras pra ter acesso a esse conhecimento. A prova de habilidade específica também, ela vai avaliar a capacidade dele auditiva. Então ele vai ter que reconhecer sons, vai ter que reconhecer ritmos, ver se ele já tem uma noção prévia, exatamente. E aí o segundo momento da prova, que é a prova de instrumento. Então a partir do momento que ele escolher o instrumento que ele vai cursar durante o curso, ele vai ter que demonstrar que ele já tem alguma habilidade com esse instrumento. É lógico que ele não precisa ser o virtuoso que a gente fala, né? Essa pessoa que toca maravilhosamente bem. Mas ela precisa ter noções básicas do instrumento. Não dá pra entrar na universidade e ainda não sabe onde ficam as notas. Senão ela vai ficar totalmente perdida, né? Só pra gente terminar, o nosso tempo já acabou, César. Mas eu gostaria que você falasse, então, as datas que acontecem nessa prova, pro pessoal saber o que é preciso pra participar. Tá, a inscrição começa agora dia 18, pra prova de habilidade específica, e vai até o dia 2 de novembro, né? E a prova de habilidade específica tá marcada pra dia 11 de outubro, desculpa, de novembro. Mas é sempre bom ficar atento ao site da universidade. As informações sempre estão ali, pode acontecer de alguma mudança de data, então é importante acompanhar sempre pelo site da UF. Tá certo. César, muito obrigado. Boa sorte pra vocês nessas provas. Obrigado, eu que agradeço. E tomara que esse curso continue sempre crescendo aqui na UF. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. No Triângulo Mineiro, os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos durante a tarde. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 20 e 33 graus. Veja agora como fica o tempo em outras regiões do estado. Em Sacramento, a terça-feira será de sol pela manhã e à tarde, sem previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A temperatura em Estrela do Sul permanece alta. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A terça-feira em Prata é de tempo parcialmente nublado pela manhã, mas não chove. A mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. Em Presidente Olegário, sol e aumento de nuvens pela manhã. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17 e a máxima de 34 graus. E depois do intervalo, Minas Gerais é o maior produtor de batata do Brasil. Mas quais os benefícios deste alimento para o organismo? Uma nutricionista explica para a gente. É daqui a pouco. A Lei Maria da Penha completa seis anos. Mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada três pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, duas são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Eleição não tem mistério. Digite cinco números e você vota para vereador. Apareceu a foto? É ele? Confirma. Se não for, corrige e comece de novo. Digite mais dois números e aparecem as fotos dos seus candidatos a prefeito e vice. É só confirmar. Para votar em branco, use a tecla branca e confirme. Depois, é só esperar esse sinal sonoro e pronto. Você vai para casa, esperar o resultado e torcer por seus candidatos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia abriu nesta segunda-feira as inscrições para seleção de candidatos ao ingresso para o ano letivo de 2013. O prazo vai até o dia 21 de setembro. Serão oferecidas 75 vagas para o primeiro período da educação infantil. As inscrições devem ser feitas pelo site da Ezeba ou no posto de atendimento da Fundação de Apoio Universitário. A seleção dos candidatos será feita por sorteio público, que será realizado no dia 30 de outubro. O resultado será divulgado no dia 31 de outubro. Mais informações você encontra no site da UFU. Minas Gerais é o maior produtor de batata do Brasil. E por causa disso, acontece até a próxima quinta-feira, um congresso que está discutindo vários temas sobre este produto. A batata é o terceiro alimento mais consumido no mundo. E é por isso que especialistas estudam a melhor forma de levar este produto com qualidade até a mesa do consumidor. Pesquisadores de várias partes do mundo vieram à Uberlândia para participar do Encontro Nacional de Produção e Abastecimento de Batata e do Congresso da Associação Latino-Americana da Batata. O evento reúne produtores rurais, técnicos, estudantes e profissionais da área para discutir a importância do alimento para a humanidade. É um produto, uma cultura que é importantíssima, consumida em mais de 130 países no mundo. São quatro dias de palestras, debates e exposições, além de visitas em campo. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Batata, serão discutidos os desafios da produção. Nesse momento agora que o mundo inteiro discute, debate, como é que nós vamos fazer para suprir de alimentos a demanda em 2050, quando se espera que o mundo tenha 9 bilhões de habitantes, a batata vai ser extremamente importante para ser uma das principais ferramentas que vai suprir essa demanda mundial. Este pesquisador veio do Peru e é consultor de produção de batatas em países asiáticos, que são os maiores fornecedores do alimento. Eu acredito que o Brasil ainda tem uma margem muito grande para crescer em consumo de batata. E pelas condições climáticas do Brasil, especialmente no interior, em Minas Gerais, na Bahia, eu acredito que possa se estender muitíssimo mais. Segundo a Associação Brasileira da Batata, o Brasil cultiva anualmente mais de 2,5 milhões de toneladas do alimento. Minas é o maior produtor do país, principalmente a região do Alto Paranaíba. Na central de abastecimento de Uberlândia, diariamente são vendidos cerca de mil sacas de 50 quilos. O preço varia de 50 a 78 reais, dependendo da qualidade. A demanda mais é sobre a ágata, que é tanto para fritura, tanto para massa, para todos os fins de batata tem sido a ágata. As batatas aqui estão boas, tanto que nós estamos comprando essas aqui para levar para casa, lá no estado do Rio. Aí vamos fazer a conserva para levar para casa. Pois é, mas quais são os benefícios da batata para o nosso organismo? E quando ela pode se tornar uma vilã na nossa alimentação? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Juliana Nascimento, que é a nutricionista. Juliana, obrigado pela presença. Então, batata é um alimento saudável, mas em alguns casos pode ser ruim para o nosso organismo. Gostaria que você falasse primeiro das vantagens desse alimento, que a gente viu aí que Minas Gerais é o maior produtor do Brasil e está com tudo no dia a dia do brasileiro, né? Como é que é? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, Juliana. A batata, ela é vista como vilã da alimentação. E eu acho que é principalmente porque quando a gente pensa em batata, a gente pensa na batata frita. Que é uma delícia, né? Todo mundo visualiza a batata frita. Mas a batata tem muitos benefícios. A batata tem várias substâncias antioxidantes que vão proteger o organismo contra câncer. Ela tem bastante fibra que vai melhorar o fluxo intestinal. Se estiver preso, vai melhorar. Se estiver com diarreia, vai melhorar também. Ela tem vitamina B6, que é ótimo para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Tem triptofano, que vai aumentar a produção de serotonina e vai deixar a pessoa mais animada. melhora o sono, melhora... Pessoas que têm diabetes podem consumir a batata porque ela tem bastante fibra. Então, a batata é muito boa. Pois é, mas aí quando se fala em consumir bastante batata, aí vem aquelas pessoas que falam assim, mas batata engorda, porque é um carboidrato, né? Como é que é essa história? Então, tem que tomar cuidado com a porção da batata. Se vai, por exemplo, normalmente é no almoço e jantar que come a batata, né? Então, se vai comer... Se come normalmente duas colheres de arroz, come uma de arroz e uma de batata ou só as duas de batata, o que não pode é ficar misturando muitos carboidratos. Mas a batata é ótima, é um carboidrato muito bom. Inclusive, para quem faz atividade física que não gosta muito de batata, a batata tem uma proteína de alto valor biológico. Ela tem todos os aminoácidos completos, então ela é boa para quem faz atividade física também. E ela normalmente é excluída por esse pessoal. Então, a batata é boa. Tem que tomar cuidado com a porção e a forma de preparar ela. Então, vamos falar, então, quando ela se torna essa vilã da alimentação, que é justamente isso que você está iniciando a dizer agora, que é a questão de como preparar. Por exemplo, a batata frita, que a gente citou que é uma delícia, que é muito boa, porçãozinha de batata frita, ainda mais com ketchup, né? Mas aí já vira vilã na história, né, Juliana? Aí vira vilã. Então, o que acontece? Quando vai comer uma batata, se a gente for comparar em questão de calorias, a batata cozida e a batata frita, a batata frita tem mais que o dobro de calorias na mesma quantidade. Então, evita a batata frita. Se quiser frita, compra, pode comprar ela de palitinho mesmo, que normalmente o pessoal compra e assa. Ela fica com um sabor parecido, fica crocante por fora, massinha por dentro e não tem a quantidade de gorduras. Fazer frita, assada e cozida também, e sempre com a casca, para ela não perder os nutrientes dela. A casca é importante. É importante. Deixa ela com a casca. Se vai cozinhar ou se vai assar, deixa com a casca. Quem gosta de consumir a casca também é ótimo, não precisa tirar. E quem não gosta, tira depois que ela já estiver pronta. Porque aí não perde nada durante o preparo. A gente viu na reportagem da Vanessa que tem a batata, que o povo até tem fast foods com batata assada, e que aí colocam muitas coisas no meio, que fica uma delícia, mas aí entra catupiry, bacon, linguiça calabresa, e uma série de outras coisas, camarão. E aí, nessa hora, aí já também já é vilã também, né? Aí é vilã. Tem que prestar atenção no recheio que está colocando lá dentro. Então, evitar muitos queijos, ou bacon, calabresa. Coloca um queijo mais magro, um molho vermelho, que é um molho mais magro também, alguma coisa mais light ali dentro, e aí é um prato ideal, é ótimo. Tem uma carne, tem o carboidrato, é uma refeição quase completa. Mas deve estar os muito gordurosos. É ideal, é claro que a gente não deve deixar de comer isso, de vez em quando faz bem e tal, mas é só de vez em quando, não pode exagerar, né? Tem gente que come batata frita e batata misturada quase todos os dias, aí não é o caminho, né? É verdade, aí não pode de jeito nenhum. Juliana, muito obrigado pelas dicas, volte sempre aqui com a gente, ok? Obrigada, eu que agradeço. E daqui a pouco tem as notícias do esporte com Amanda Barbosa, e os alunos e professores da UFA encontram fósseis de dinossauro às margens de uma rodovia. A gente volta depois do intervalo. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. O que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto, vote pela sua cidade, vote limpo. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral. A escola Dona Brits de Albuquerque em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite Governo Federal E como hoje é segunda-feira, é dia de TV Esportes aqui pela TV Universitária. Quem tem os destaques para a gente é a Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo tropeçou no Náutico ontem e perdeu três importantes pontos nos aflitos. A vitória colocaria o time mineiro na liderança do Brasileirão novamente, mas com um único gol de Sousa no estilo Ronaldinho Gaúcho, a equipe pernambucana comemorou a vitória. Com o resultado, o Atlético Mineiro continua na segunda colocação com 51 pontos e um jogo a menos. E em uma partida de muitos erros, a Raposa empatou com o Vasco em 1x1 e detalhe, os dois gols foram marcados pelo time carioca. A primeira chance de gol foi do Vasco com Juninho, mas quem abriu o placar foi o Cruzeiro. Everton do lado esquerdo fez o cruzamento e Renato Silva desviou de cabeça, tirou o goleiro para Azulance, e marcou contra para o Cruzeiro, 1x0. Mais organizado e com maior posse de bola, o Vasco empatou com um gol de Newton após cobrança de falta de Juninho. O Cruzeiro está na oitava colocação com 35 pontos. E pelo Campeonato Amador, Guará e Tocantins fizeram ontem a primeira partida da final da primeira divisão, melhor para o Toca, que venceu por 2x1 e joga pelo empate no próximo domingo. O Tocantins abriu o placar com o Daniel Canella. No segundo tempo, a Ender deixou tudo igual para o Guará, mas na sequência, Renato marcou e fechou a conta para o Toca. O segundo jogo será no próximo domingo, às 10 da manhã, no Ayrton Borges. E pelo Campeonato Mineiro de vôlei, não deu para o UTC. Em Belo Horizonte, o time foi eliminado pelo Cruzeiro após ser derrotado pelo placar de 3x7x0 em parciais de 25x20, 25x18 e 25x20. O time de Manuel Honorato volta aos treinos na próxima quarta, visando os jogos universitários brasileiro. O TVU Esporte fica por aqui. Voltamos na próxima quinta com mais informações. Até lá! Muito obrigado, Amanda. Então, Amanda volta na próxima quinta-feira com mais esporte para você. Alunos e professores do Laboratório de Paleontologia da UFO encontraram fósseis de dinossauro da família Saurópode. A descoberta ocorreu às margens da Rodovia Federal que liga São Paulo a Cuiabá. Movimentos suaves e olhos atentos ao microscópio. Todas as informações são rapidamente relatadas. Por aqui, o trabalho é cuidadoso e detalhista. O fóssil, por si só, é uma realidade muito grande. Então, o que você conseguir manter de informação preservar, não estragar e as observações que você conseguir fazer e extrair além do que está no fóssil são sempre importantes para aumentar o nosso material de estudo que é tão restrito. A equipe do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal de Uberlândia conta com nove integrantes. A maioria deles são estudantes que buscam conhecer um pouco mais sobre a história e animais que habitaram nossa região no passado. Tem como objetivo final descobrir o passado da Terra e dos organismos que aqui viveram permitindo que a gente entenda não só como o planeta é hoje mas simplesmente mostrando que é uma informação de eras passadas mas não é uma informação perdida faz parte do arcabouço de conhecimento que engrandece o intelecto humano. Recentemente o grupo de pesquisadores descobriu fósseis com cerca de 70 milhões de anos próximo à cidade de Campina Verde. São vértebras e alguns ossos da bacia da cintura pélvica de um dinossauro do grupo dos saurópodos especificamente da família chamada Titanossauríde que é uma família já conhecida no Brasil mas esse material tem apresentado uma combinação de características que o diferencia das emais já conhecidos no Brasil. O trabalho de preparação dos fósseis é minucioso. Esta peça por exemplo já está em procedimento há quase um ano e os sedimentos só são descartados após serem bem triados. A gente precisa ter uma boa ideia por exemplo de que camada ele foi retirado na rocha em campo para que a gente possa ter uma boa noção da idade do material do ambiente em que aquele organismo viveu e morreu. O trabalho de preparação que é o trabalho de retirada dos fósseis da rocha é um trabalho bastante delicado para que a gente uma vez que os fósseis viam de regra seus estruturas frágeis. Os ossos encontrados não tem valor comercial porém é uma rica fonte de informação e enquanto são preparados uma nova escavação é planejada. A nossa previsão agora é que em outubro então nós voltemos a campo para dar continuidade a essa escavação e resgatar então mais fósseis associáveis a esse dinossauro. Rafael se empenha no trabalho segundo ele pesquisar e manusear os vestígios é a realização de um sonho. É uma coisa que eu sempre sonhei trabalhar e finalmente eu estou tendo essa oportunidade então é uma coisa bastante gratificante e quando sai na mídia sai num artigo científico é algo que eu mergulho muito. Este estudante pretende ser biólogo aprender um pouco mais sobre paleontologia é a maneira que ele encontrou para se aprofundar em outras áreas que podem contribuir para o seu crescimento profissional. Eu queria utilizar a paleontologia como um atalho para uma outra área da ciência que eu tenho vontade de estudar ainda que é a astrobiologia então através de técnicas de paleontologia por exemplo inclusive a exo-paleontologia eu pretendo trabalhar em algumas coisas sobre possibilidades de vida extraterrestre e tudo mais. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui mas amanhã terça-feira tem mais às seis e meia da noite e é claro que a gente espera por você. Uma ótima noite a todos a gente se encontra amanhã até lá. Tchau